Agora falando do projeto de lei da Prefeitura aqui de Londrina, que quer punição mais rigorosa aos bancos que não cumprem regras no atendimento ao cliente. Banco, dinheiro, Banco Central, Governo Federal. Será que o município pode legislar em cima de uma atividade regulamentada pelo Governo Federal? Bem, a sugestão da criação dessa matéria foi do próprio PROCON. O PROCON ainda entra na esfera do consumidor. Daí eu acredito que tenha autonomia. Vamos ver a matéria. Isso, é uma lei, a lei de fila de banco é uma lei de 98, então ela já está, principalmente na questão dos valores dela, ela já está defasada. Nós temos atualmente, com essa lei que está vigente, uma multa de, a partir da segunda infração do banco, é uma multa de R$ 780,00, na terceira R$ 1.300,00, na quarta R$ 2.800,00 e na quinta a suspensão do alvará de funcionamento. Então essas multas estão muito desatualizadas em relação ao valor que nós temos hoje, principalmente em relação ao banco. Então foi por isso que foi feita essa sugestão ao Executivo, para o prefeito de Londrina, e ele acolheu e encaminhou esse projeto para que tenha novas penas, penas mais duras, para os bancos, para aqueles bancos que cometam esse tipo de infração. Então foi justamente para isso que o PROCON orientou, sugestionou para o prefeito, e ele acolheu e encaminhou agora esse projeto, essa alteração da lei, para o Legislativo. e ele acolheu e encaminhou agora esse projeto.